Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Seu Informativo. Primeira hora chegando no ar e eu, Rodrigo Lucas, peço licença pra entrar na sua casa a partir de agora. Prestação de serviço, informação, claro, começando a sua manhã, bem informado comigo aqui no Primeira Hora, tá bom? Bota o meu galinho pra cantar, põe o relógio aqui que era só às 7 horas e 30 minutos. Bom dia, bom dia! Acorda, Maria Bonita! Bora fazer o café, hein? Segunda-feira, começando mais uma semana, com a graça de Deus. Graças a Deus, mais uma semana, onde você pode fazer tudo aquilo que você ainda não fez, de uma forma diferente. E olha, já mandando um abraço a você que tá saindo pra trabalhar agora, você que tá indo trabalhar agora também, nosso carinho, nosso abraço, seja muito, mas muito bem-vindo ao Primeira Hora, tá bom? Vamos começando, porque hoje tem muita informação, fim de semana carregado, com muita broca policial, aqui na região noroeste do estado. A gente começa destacando uma informação, informação diferente, afinal, não é todo dia que nós encontramos um animal assim. Põe pra mim as imagens desse animal, por favor. Olha só, que animal é esse aí, você me pergunta. É um gato mourisco. Ele foi capturado na tarde da última quinta-feira em uma construção ali na rua Tibagi, no Jardim Ouro Branco. O animal foi encontrado pelos trabalhadores do local, que pensaram se tratar de um filhote de onça. Você tá vendo aí, parece mesmo um filhote de onça. Se eu encontrasse um gatinho desse aí na rua, eu falaria que é um filhote de onça, mas não é. É um gato mourisco. Eu nunca tinha visto um gato mourisco na minha vida, né? É a primeira vez que eu vejo um gato mourisco. E realmente, a semelhança é muito, muita com a onça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local, a guarnição encontrou um felino escondido aí embaixo de algumas tábuas ali. Conforme a corporação, ele estava um pouco agitado e assustado com as pessoas que estavam em volta. O animal foi capturado e constatou-se, então, se tratar de um gato do mato. Provavelmente, como eu disse, um gato mourisco. Ele foi levado para o Corpo de Bombeiros e foi solto ali, próximo à Arara, a Fazenda Arara ali. Foi solto ali. Olha só, impressionante. Parece uma onça mesmo. Você vendo assim de longe, você pensa que é um filhotinho de onça, mas não é. É um gatinho. Imagina você encontrar com um gatinho desse aí no meio da rua? Complicada a situação, viu? Olha só. É, se você for ver assim, se você for olhar, é bonitinho, né? Até que é bom. Mas olha o tamanho das presas desse felino aí. Rapaz do céu, eu que não encaro um gatinho desse, né? Deus o livre, Deus o livre. E olha, na última sexta-feira, um incêndio ali nos Três Morrinhos, ali em Terra Rica, cometeu ali parte da vegetação dos Três Morrinhos. Nós vamos então ao vivo nesse momento com o repórter Léo Morrinhos, ele que está lá no local nessa manhã e vai trazer mais informações pra gente. Léo, conta pra gente como é que começou esse incêndio aí. É isso mesmo. Bom dia, Rodrigo Brunas. Bom dia, Marcos. Olha só, estou aqui nos Três Morrinhos, no cartão postal de Terra Rica, onde nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, houve um incêndio e uma passagem próximo ao morro. Incêndio de grande proporção. Consumiu aproximadamente quatro raldeiros de terra de uma passagem próximo ao morro. Mas, graças ao trabalho incansável do pessoal da Terra Civil, e também do pessoal da Usina Santa Terezinha, que ajudou, dando apoio ao Companhão Bíblia, e populares que ajudaram a combater esse incêndio. E, graças a Deus, o incêndio não se alastrou para o morro. Pois essa era a grande preocupação. Olha, nós estamos em um período de muita cega, aqui, por exemplo, é a rica de a cultura municipal, através de um decreto que interditou o acesso a um morro por tempo indeterminado, para que não venha a acontecer esses tipos de operações. E vale lembrar que também a polícia está investigando se não foi um incêndio criminal. Os Três Morrinhos reportem o Léo Molina para o Figueirão. Muito obrigado, Léo. Trazendo as informações ao vivo, direto de Terra Rica. É o nosso repórter Léo Molina, que a partir de hoje está com a gente aqui trazendo todas as informações da região ali de Terra Rica. Impressionante, né, gente? Impressionante. Diz que até uma emissora de TV esteve lá fazendo uma matéria por conta do tempo seco, vegetação seca. Inclusive, os Três Morrinhos estavam até interditados, né? Não poderia... ninguém poderia subir, porque havia, sim, esse risco muito grande de ter incêndios ali. Inclusive, nós temos um vídeo. Põe pra mim um vídeo aí do incêndio, ô produção. Olha aí, você vai vendo esse vídeo. Impressionante. As chamas tomaram aí praticamente 95% da vegetação ali, de acordo com o corpo de bombeiros, né? E é aquele tal negócio. Às vezes você fuma, joga uma bituquinha de cigarro ali e aí ocasiona esse acidente. Olha só a proporção que tomou esse incêndio ali em Terra Rica. A Defesa Civil esteve no local e conseguiu conter as chamas. A Defesa Civil de Terra Rica, com apoio de caminhões, pipas e também máquinas da usina, eles acabaram realizando esse combate a esse incêndio. Cinco caminhões, pipas e voluntários ajudaram no combate ao incêndio na pastagem que teve início por volta das 20 horas, né? E foi rápido, né? Foi rápido. Tomou ali uma proporção enorme, graças a Deus. Ninguém ficou ferido nesse incêndio aí. Um incêndio agora tem que se apurar as causas do incêndio, né? A ver se é um incêndio criminoso ou não. Isso aí a polícia que vai ter que apurar. Vamos seguindo por aqui. Põe pra mim o meu galinho pra cantar. Bom dia, bom dia, para o Navaí. Bom dia, região do Nócio. Um abraço especial a você que está levantando agora. Você que está chegando agora também aqui no Primeira Hora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começando a semana bem contigo, comigo aqui no Primeira Hora. Vamos juntos até as 8 horas, trazendo muita informação aqui no Primeira Hora. E olha, deixa eu falar um negócio pra você. Nós falávamos sobre o porte de arma, né? A semana passada nós falamos sobre o porte de arma. Aquele rapaz que inclusive ele deu um tiro na própria face. Aqui acho que foi em Guaira Sá, se eu não me engano, aqui na região noroeste do estado. Põe pra mim as imagens aí. Olha só, você vai vendo essas imagens aí. A polícia militar da 3ª Companhia de Polícia Militar apreendeu um homem de 49 anos de idade por porte legal de arma de fogo. Bem como apreenderam com ele também uma garruxa calibre .32 municiada com dois projéteis, cinco munições do calibre .32 e uma faca durante a abordagem a um veículo em Diamante do Norte. O homem detido, a arma de fogo e as munições e também o veículo apreendido foram entregues na 21ª Delegacia Regional de Polícia de Nova Londrina para as adoções aí das medidas cabíveis. Tá aí, ó, a apreensão desse carro. A polícia visualizou esse carro, viu que as pessoas que estavam dentro do carro estavam em atitude suspeita, abordaram o suspeito. Põe pra mim de novo a imagem. Aí o que tinha dentro do carro, ó. Drogas e munições que foram apreendidas e foram entregues na 21ª Delegacia Regional de Polícia ali de Nova Londrina. E olha, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo que havia sido roubado em Mato Grosso do Sul na última sexta-feira aqui em Paranavaí. Põe pra mim as imagens, você vai vendo essa caminhonete aí, ó. Foi na noite de sexta-feira isso, né, produção? É uma caminhonete com placas paraguaias que havia sido roubado lá no Mato Grosso do Sul. De acordo com a equipe, essa caminhonete F-350 estava sendo transportada por um caminhão guincho ali na BR-376. Durante a fiscalização, os policiais acabaram constatando que o veículo era roubado e apresentava adulteração no chassi motor que pertencia aí a outro caminhão. O motorista informou à Polícia Rodoviária Federal que havia sido contratado por um morador de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, para transportar o veículo de Nova Esperança até uma oficina mecânica em Paranavaí. Ainda em conversa com os policiais, o condutor contou que outro morador de Mundo Novo teria informado que o veículo estaria em Nova Esperança na empresa de um parente para facilitar o conserto. A PRF constatou que o motor que estava na Ford aí 350 era de outra caminhonete roubada em 2014 em Ponta Porã, também no Mato Grosso do Sul. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Paranavaí. O homem foi liberado. A princípio, segundo a polícia, ele disse que não tinha conhecimento do roubo. O proprietário do veículo informou à Polícia Rodoviária Federal que também desconhecia o fato. Vem para mim aqui. Não conhecia o roubo. Você está transportando uma caminhonete que você não sabe se é roubada ou não? Ah, tá bom, fui contratado. Mas você não sabe a procedência do veículo? Como é que você transporta um veículo que você não sabe a procedência? Aí é complicada a situação, né? E você vê, o veículo já tinha sido roubado, o chassi desse veículo já tinha sido dado como roubado do outro carro roubado lá no Mato Grosso do Sul em 2014. E aí esse motor foi colocado nessa caminhonete aí, que também era roubado. Enfim, um rolo danado, um rolo danado. A caminhonete, põe para mim a imagem da caminhonete. Está aí, ó. Essa Ford F350 agora está na delegacia de polícia para as providências cabíveis. E o motorista está também à disposição da justiça. E a gente tem falado muito aqui no Primeira Hora sobre o trânsito aqui em Paranavaí. Paranavaí é uma cidade que está em crescimento e, inevitavelmente, o trânsito também está se tornando muito perigoso aqui em Paranavaí. Porque o aumento de carros, o aumento de veículos nas ruas, né? Está se tornando grandioso. E na última sexta-feira, uma moto se envolveu em um acidente ali perto do campo do DR. Põe as imagens aí, por favor. Você vai vendo aí nessas imagens. Esse acidente foi próximo do campo do DR. E, segundo informações, nessa BIS estavam dois jovens e uma mulher. Todos precisavam de socorro médico. As equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Enfim, foi um acidente envolvendo uma moto e uma BIS. Você vai vendo aí. Que coisa, hein? Que coisa. Nós falávamos e falamos sempre sobre a importância da conscientização do trânsito. E aí, ultimamente, nós temos trazido muitos, mas muitos incidentes relacionados a acidente. Acidentes de trânsito, né, gente? É ter aquela consciência, né? Respeitar os limites de velocidade. Andar com o cinto de segurança. Infelizmente, nós falamos, falamos, falamos. A imprensa de Paranavaí fala muito. Bate muito em cima nessa tecla. Infelizmente, tem acontecido frequentemente esse tipo de acidente aqui na nossa cidade. Dá para mim as imagens, por favor? Olha só. Você vai vendo aí nas imagens. Acidente grave envolvendo aí duas motos ali próximo do campo do DR aqui em Paranavaí. E olha, um homem de 55 anos foi espancado até a morte na noite do último sábado, ali no Jardim Matarazzo, aqui em Paranavaí. As primeiras informações foi de que o crime aconteceu na rua de Seu de Carvalho, lá no Jardim Matarazzo. Linerson da Silva, esse homem que você vai vendo, de 55 anos, ele estava em um bar com um agressor, que o agrediu com possíveis chutes e pontapés que acabaram atingindo aí a região da face, né, na cabeça. Ainda não se sabe o motivo dessas agressões. A polícia civil agora já está investigando esse crime. Inclusive, o SAMU compareceu ao local e constatou que a vítima já estava em óbito com ferimentos graves na região do rosto e da cabeça. Em contato aí com um dos familiares ali, ele acabou informando um blog aqui da cidade de que ele não era casado, morava sozinho, era uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila. E além da irmã, tem mais dois irmãos que moram aqui em Paranavaí. E um irmão que reside também em Sorocaba, no estado de São Paulo. O autor acabou empreendendo fuga, tomando rumo ignorado após as agressões, mas, de acordo com algumas fontes ali no local, testemunhas, foi identificada e mora nas proximidades do local do crime. A polícia militar foi atender essa ocorrência, acabou isolando o local ali, acionou a polícia civil e também a polícia científica, né. Mas o que chama atenção é que as pessoas estão matando umas às outras, estão tirando a vida de outras pessoas por conta de motivos fúteis, né. Por conta de brigas pequenas, por conta de poucas discussões. E isso acontece frequentemente. Eu me recordo que quando eu estava em Três Lagoas, trabalhando lá em uma emissora de TV, eu fui cobrir um assassinato em que um homem esfaqueou outro homem por conta de R$14,00, gente. R$14,00, o homem acabou esfaqueando outro homem num bar ali por conta disso. Quanto vale a nossa vida? Eu te pergunto, meu caro amigo que me acompanha nesse momento, você que acompanha o Primeira Hora, eu te pergunto quanto vale a nossa vida, quanto está valendo a nossa vida? Não está valendo mais nada por qualquer coisinha. A pessoa vai lá, tira a vida de outra pessoa, né, espanca outra pessoa, como foi o caso desse senhor de 55, põe para mim as imagens dele. Está aí, ó, o senhor de 55 anos que perdeu a vida, vai se saber por qual motivo, né, o que teria acontecido para que esse senhor fosse agredido da forma que foi em um bar. É complicada a situação, né. Acho que está faltando um pouquinho de Deus na vida da população. Já está faltando um pouquinho de ir à igreja, de rezar, né, enfim, né. E aí, o que acontece? Acontece tragédias e brutalidades como foi essa que aconteceu deste homem aí, ali no Jardim Matarazzo, aqui em Paranavaí. E o jovem de 27 anos morreu em um acidente ali na PR-559, em São Carlos do Ivaí. Por favor, dá para mim as imagens. Olha só, você vai vendo, esse jovem de 27 anos, ele conduzia esse Civic que acabou batendo de frente com esse caminhão na PR-559 entre São Carlos do Ivaí e Paraíso do Norte na madrugada de domingo. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, Luan Vinícius de Souza Oliveira, ele conduzia o Honda Civic sentido Paraíso do Norte, quando por volta das duas horas teria perdido o controle da direção e colidido de frente contra esse caminhão que seguia aí no sentido contrário. De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local e presenciaram a cena, Luan seguia com seu veículo no momento em que perdeu o controle da direção e o veículo acabou caindo dentro da canaleta. O jovem acabou se assustando, tentou aí voltar o veículo para a pista, o veículo rodou e foi para o lado do caminhão batendo de frente com o caminhão que seguia na direção contrária. A pancada foi tão violenta que esse jovem de 27 anos acabou não resistindo aos ferimentos e entrou em óbito no local. A equipe dos bombeiros, do SAMU, da Polícia Rodoviária Estadual e também do IML estiveram no local, o corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí. O motorista do caminhão não precisou ser encaminhado para o hospital porque apresentava ferimentos leves. Infelizmente, mais um acidente aqui nas PRs da região noroeste do estado. Eu vou dizer para você, a bruxa está solta aqui na região noroeste, viu? A bruxa está solta referente a acidentes, muitos acidentes. A semana passada foi uma semana marcada por grandes tragédias, inclusive de domingo para segunda, né? Da madrugada de domingo para segunda também. Infelizmente, talvez imprudência dos motoristas, talvez falta de responsabilidade um pouco, não sei, né? Mas o fato é que muitos jovens estão perdendo a vida no trânsito aqui na região noroeste do estado. Gente, prudência no volante é a melhor causa para você prevenir acidentes. Prudência. Nós sabemos que o trânsito é perigoso, temos que ter a consciência disso. Põe para mim a imagem desse jovem. Está aí, ó. Mais um acidente. Esse jovem de 27 anos, infelizmente, morreu, então, nesse grave acidente ali na PR-559 entre São Carlos do Bahia e Paraíso do Norte. A gente não queria começar a semana dando essas informações, né? Mas a gente tem que trazer essas informações aqui até para lutar você, motorista, para que você respeite os limites de velocidade, para que você tenha atenção, né? Tem muita gente que dirige o veículo e está aqui, ó. No celular. Está aqui, ó. E aí acontece acidentes como esse que aconteceu com esse jovem de 27 anos. Mais uma vez, nossos sentimentos, a família desse jovem e... Enfim, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar porque o trânsito é perigoso e o trânsito mata, né, gente? Vamos seguindo. Deixa eu pegar aqui minha canequinha. Deixa eu pegar minha canequinha aqui. Aliás, quero mandar um abraço especial. Meu amigo TNG, o Coeninha também. Um evento maravilhoso, sabadão, do Pedro, Paulo e Alex. Um evento massa demais. Agradecer a você que compareceu, né? Eu estive por lá, passei rapidamente por lá. Mas, enfim, foi um evento muito bacana. Parabéns aos organizadores. E vem mais por aí, hein? Tem mais por aí. Aos donos da balada, um abraço especial a esses caras que são fantásticos, né? Que são parceiros também aqui do Primeira Hora, do Paranavaí em destaque. Aliás, eu quero mandar um abraço especial a você que está deixando as suas mensagens, mandando mensagem de carinho pra gente no nosso WhatsApp. Põe pra mim, produção, o meu WhatsApp aqui. Aí, ó, tá aí o meu WhatsApp pra você mandar a sua mensagem, mandar a sua pauta, a sua reclamação. Nós estamos aqui pra atender você com muito carinho, tá bom? Aqui você é bem-vindo, aqui você é bem-vinda. Tá bom? Chega mais. Tamo junto. É você acordando bem informado, bem informado aqui no Primeira Hora. E aqui você é repórter também, não tem boca não. Manda aí a sua sugestão de pauta pro 99844-7735, tá bom? Põe meu galinho pra cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala aí, bom dia, região. A você que está levantando agora, tamo junto, tamo junto, tá bom? Vamos seguindo com muita informação por aqui. Este é o seu Primeira Hora. Gente, deixa eu dar um recadinho muito importante pra você. Eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar da Capel Materiais Elétricos. Gente, ó, materiais elétricos com qualidade. E esse eu assino embaixo porque eu conheço, tá? Eu sou cliente da Capel Materiais Elétricos. Preço baixo, qualidade e atendimento nota mil é na Capel Materiais Elétricos. Olha só que loja maravilhosa. Com produtos especiais e produtos de qualidade, né? Muitas vezes você que vai construir, você que vai reformar, você precisa de material elétrico. Você tem que colocar material elétrico de qualidade. E a Capel no Centrão de Paranavaí traz isso pra você. Mandar um abraço ao Victor, a toda a equipe maravilhosa, essa equipe de atendimento aí. Vou dizer pra você, o melhor atendimento de Paranavaí e toda a região no quesito material elétrico, você encontra lá na Capel. Você tá precisando do quê? Você tá precisando de lustre? Você tá precisando aí de luminária? Você tá precisando, enfim, de lâmpada? Na Capel tem tudo isso e muito mais. E olha, rolando aí pra você promoções especiais em ventiladores, viu? Pássimo lá na Capel, bem no Centrão de Paranavaí. Um abraço mais uma vez ao Victor, a toda a equipe da Capel Materiais Elétricos. Qualidade em atendimento e preço baixo de verdade. Você vai encontrar lá na Capel Materiais Elétricos. E olha só mais um acidente aqui nas PRs da região. Põe pra mim a imagem. Olha só, você vai vendo a imagem desse carro aí. O carro ficou totalmente destruído. Esse acidente foi na noite do último sábado na rodovia PR 218. Ali no quilômetro 467, no trecho entre Santa Cruz de Monte Castelo e também Querência do Norte. O motorista, a Dilson Aguiar Rodrigues, de 39 anos, infelizmente morreu no local, não resistiu. Esse veículo Gol aí, com placas NAC 4J4B, era de Querência do Norte. No momento do acidente, havia um condutor e mais quatro ocupantes. O carro, de acordo com informações, acabou batendo no barranco e o Adilson perdeu o controle da direção e acabou capotando. Infelizmente, infelizmente, mais um acidente registrado aqui na região noroeste do estado. Até quando? Até quando nós vamos ter que trazer informações como esta? Até quando nós vamos ter que ficar falando aqui pra você motorista ter cuidado? Aliás, as estradas aqui da região noroeste, e eu volto a bater esse tema e eu vou bater sempre em cima desse tema, porque se a estrada for bem conservada, isso ajuda também o motorista. Mas é claro que a prudência do motorista é essencial. Respeitar os limites de velocidade, andar com o cinto de segurança, colocar a criança na cadeirinha, no banco de trás, isso é muito importante. Infelizmente, esse condutor aí, põe pra mim a imagem do rapaz, esse jovem rapaz aí, de acordo com informações, ele tinha 39 anos. Adilson Aguiar Rodrigues, ele era morador de Querência do Norte, acabou capotando o seu veículo que bateu no barranco. Infelizmente, o Adilson morreu no local. Mais um acidente registrado aqui pela nossa equipe, nas rodovias, nas PRs, aqui na região noroeste do estado. Aliás, quero mandar um abraço especial ao pessoal da Terra Mix, Terra Mix Informações, onde você também fica bem informado, fica bem informada. Mandar um abraço especial ao meu amigo Sampaio, só notícias. Alô, Sampaio, grande parceiro nosso aqui da nossa página. Obrigado, viu, Sampaio, um abraço pra você. Eles que colaboram também pra que o nosso jornal exista, sempre trazendo informações, mandando informação pra gente. Obrigado, viu, galera? Obrigado mesmo por vocês colaborarem com a gente. Quer ficar bem informado? Atenção, você de Terra Rica, acesse lá a página do Terra Mix. Se você quer ficar bem informado aqui, acesse o meu grande parceiro Sampaio, só notícias. Tem também o Paranavaí em Destaque, muitas páginas de informação. Somos todos parceiros, né? Sempre contribuindo um com o outro, trocando informações. É assim que funciona. Eu acho que a gente tem que ser parceiro, né? A imprensa tem que ser parceiro. E graças a Deus, a imprensa aqui em Paranavaí é todo mundo parceiro, né? Todo mundo se ajuda, um colabora com o outro. E assim a gente trabalha bem. Então, agradecer aos meus amigos da imprensa de Paranavaí, de toda a região noroeste do estado, que contribuem aqui com o nosso Primeira Hora, tá bom? Gente, não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia. Eu volto com você amanhã, terça-feira, com muita informação, girando aqui toda a região noroeste com o Primeira Hora. Um beijo no seu coração, que essa semana seja abençoada, que você tenha uma semana especial. E a gente volta a se falar, então, amanhã, a partir das 7h30. Um abraço, que Deus te abençoe. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, até lá. Valeu.